Quem tem os detalhes, o repórter em ação, aí está ele, Tiago Melo, boa tarde. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos assistem. 40 quilos de maconha foram apreendidos em um ônibus clandestino lá no município de Cristalândia, como você colocou. Essa droga estava em poder de Francisco Antônio Bezerra Cardoso, um homem de 38 anos que embarcou no estado de São Paulo, estava passando pelo Piauí e deveria desembarcar em Crateus, no Ceará. Mas essa ação da polícia piauiense, a droga terminou sendo interceptada. Nós temos, inclusive, imagens aí, a maconha estava embalada em diversos tabletes e no momento da abordagem, a polícia desconfiou do peso de duas caixas que estavam no bagageiro desse veículo e ao fazer a verificação, constatou que tratava-se de uma substância suspeita, poderia ser droga e depois chegou-se à conclusão que era maconha. O Francisco foi levado à delegacia de corrente, a gente conversa um pouco mais sobre o assunto com o delegado-geral da Polícia Civil, o delegado Riedel. O delegado, foi uma barreira de rotina que terminou tirando essa droga de circulação? Boa tarde. Boa tarde. São ações de caráter preventivo e repressivo que a Polícia Civil e a Polícia Militar vem fazendo na região sul do estado e, felizmente, com essa ação conseguimos apreender essa quantidade de droga. E, com isso, é um corredor de passagem de vários ônibus clandestinos e vamos intensificar ainda mais esse combate. Como é que está esse trabalho nas áreas de divisa do Piauí com outros estados? Na verdade, é um fortalecimento em relação a essas ações, é um trabalho de inteligência que vem sendo feito por parte da Polícia Civil no sentido de identificar ônibus suspeitos e pessoas suspeitas que embarcam em outros estados. Há todo um trabalho de inteligência por trás disso e a intenção é essa. Com o efetivo pequeno, é trabalhar com inteligência para otimizar os trabalhos. O tráfico, ele se utiliza do transporte rodoviário na maior parte das vezes, delegado? Por vezes, sim. Porque as rodovias, elas têm pouca fiscalização em relação a paradas de ônibus, a fiscalização normal e a polícia tem que fazer esse trabalho de inteligência. E a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil de Corrente, conseguiram apreender essa quantidade de drogas. No ano, já existe um recorde em relação a mais de uma tonelada de drogas apreendidas em cocaína e maconha. E, na verdade, estamos finalizando o ano com um grande recorde de apreensão de drogas. O que vai ser feito com o preso? Na verdade, ele foi autuado em flagrante pelo delegado João Rodrigo de Corrente. Ele está à disposição da Justiça, deve ter sido enquadrado por tráfico de drogas. A partir da prisão dele, abre-se alguma nova investigação? Ele pode agir individualmente ou pode estar inserido em algum grupo, delegado? Na verdade, o delegado de Corrente é muito capacitado. Ele deve ter já verificado os antecedentes para saber se realmente é um traficante ou se é só uma mula. Mas há informações já passadas de que podem ser outras pessoas envolvidas. Muito obrigado ao delegado Gerardo Batista, delegado-geral da Polícia Civil, pelas informações. Amadeu?